Aguarde 15 segundos. Se Deus não falar com você nesse exato momento, nunca mais assista a um dos meus vídeos. Deus me disse que em sua casa, esta semana, haverá muitas bênçãos. O pouco irá se tornar muito. O que estava acabando irá começar a se multiplicar dentro de sua casa. Agora, antes de terminar minha breve mensagem, digite o nome de uma pessoa querida nos comentários para que possamos incluí-la em nossas orações. Aperte também no sinalzinho de mais vermelho abaixo da minha foto e siga o nosso perfil. Assim, você já estará na frente de quem não acredita na sua vitória. Deus mostrará a eles que Ele está com você e que Ele está lutando por você. Ele está em sua batalha. Muitas pessoas ficarão maravilhadas com o que Deus vai entregar a você. Acredite e tenha fé. Compartilhe este vídeo com três pessoas e clique em salvar para você voltar aqui e dar seu testemunho. Deus vai usar você para abençoar a vida da sua família e também a sua família.